Neste sábado vai acontecer o dia D da campanha nacional de multivacinação. A doutora Carla Domingues, que é coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, tem mais informações pra gente. Doutora, como que tá funcionando essa campanha? Qual o público-alvo? Este ano nós temos uma novidade. Além das crianças abaixo de 5 anos, nós também estaremos vacinando as crianças de 9 anos e os adolescentes de 10 a 15 anos. E doutora, quais as vacinas vão estar disponíveis? O Ministério colocou em doses extras para os municípios? Isso mesmo. Além das doses de rotina habitualmente distribuídas, nós enviamos 19 milhões de doses a mais para garantir que todas as crianças e adolescentes que procurarem o posto de vacinação neste sábado sejam vacinadas. E doutora, é uma campanha pra atualizar o cartão de vacinação da criança e do adolescente, né? Por que manter esse cartão atualizado? Por que as mães têm que levar as crianças aí pra vacinar? É importante que os pais entendam que as crianças só estarão protegidas à medida que se complete a cadeneta de vacinação. Cada vacina tem necessidade de ter duas, três doses e, às vezes, algumas até reforços. Só com um esquema completo é que a criança ou adolescente estará devidamente protegida. Hoje, doenças eliminadas como o sarampo, a rubéola e a polio poderão voltar a acontecer no nosso país se nós não tivermos as nossas crianças e adolescentes devidamente vacinados. Obrigada, doutora. E lembrando que amanhã é o dia D, mas a campanha vai até o dia 30. E quem quiser mais informações é só acessá-la ao site do Ministério da Saúde. De Brasília, Gabriela Noronha.